Quem vai ganhar, tu já sabe quem Mas o coração me vem a ser feliz Do lado em lá o desespero já bateu Do lado em cánão já sabe quem já ganhou Do lado em lá, pra tudo correr no meio Eu tô na pé, até no estilo ganheu Faz o coração, faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Quem vai ganhar? Tu já sabe quem Faz o coração e venha ser feliz também Faz o coração, faz o coração Porque o povo escolheu o campeão Quem vai ganhar? Tu já sabe quem Faz o coração e venha ser feliz Vem, 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 vem Gente, se ela não sai, a bebê O meu bem O meu bem Todo mundo com a mãozinha pra cima E fazendo, todo Lambaçaia No Lâmbado O desespero já bateu na tua porta Tu tá sabendo a que o povo vai Vista o seporte de Lugasóis Do Mural de Serlândia E o resultado não precisa nem falar O desespero já bateu na tua porta Tu tá sabendo o que o povo vai O do Mural de Serlândia Tchau, tchau, tchau Mural de Serlândia